O Botafogo é o grande campeão, é um sentimento diferente, é que ninguém entende, o bota é fogo, é campeão, é campeão, é campeão. Olá galera do Manaco Botafoguense, boa tarde, passando aqui pra gente bater um papo aqui rapidinho, fazer aqui uns lembretes e contar aqui umas novidades também. Ontem eu estive aqui com o Cadu Macri e com o Paulo Renato do Mídia Botafoguense, que live sensacional gente. Falamos muito aí da última rodada do jogo contra o Fortaleza, já do próximo contra o Atlético Mineiro, quarta-feira às 21h30. Então se você não pode acompanhar, não estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, o link da live, só lá e dá aquela conferida. Nosso ídolo Maurício, autor do nosso gol de 89, hoje falou comigo mais cedo e elogiou bastante, disse que gostou muito da live, do conteúdo, do carisma de todos nós. Então olha aí que legal gente, elogio sempre da galera, muito importante, e dos nossos ídolos também. Maurício, um abraço, obrigado aí por nos acompanhar. Por falar em nos acompanhar gente, continuem conosco, conteúdos do Botafogo Diários, vamos continuar, porque o Almanac hoje está quase, nós aqui do Almanac Botafoguense somos quase na marca dos mil inscritos. Então você que está nos vendo aí e não está inscritos ainda, se inscreva aí, ative o sininho, vai o botãozinho embaixo aí para vocês acompanharem a gente. E eu já agradeço todos vocês de coração por terem abraçado o nosso projeto, terem acompanhado, deixado todos os dias nas lives, nós entrarmos aí nos seus lives para conversarmos, para vocês nos ouvirem. Então muito obrigado gente, valeu. Hoje o Almanac está quase com mil inscritos. Então se você que não está inscrito ainda, aperta o botãozinho aí e vamos continuar a nossa caminhada, porque nós temos ainda muitas metas e se Deus quiser muito sucesso ainda pela frente. Estive ontem também lá com a galera do Bastidores Arquibancada, Paulo Renato também, foi junto comigo, né, do Mídia Botafoguense, e claro, o grande RMK, o Rafa e o Pet Petrônio, né, grande Botafoguense, pessoal aí lá do Bastidores Arquibancada aí, lá da Loucos. E foi um bate-papo muito legal, falamos muito do nosso Botafogo, né, última rodada. Então vou deixar o link também dessa live aqui, que foi outro debate aqui, outra resenha sensacional. Então vamos seguindo aqui agora para as novidades. Hoje, às 20 horas, estarei recebendo aqui Tony Vendramini, velho, o jornalista aí da RedeTV. Vamos falar muito do nosso Botafogo, falar da sua trajetória vitoriosa, hein, grande profissional, um grande comunicador. Então já mando um abraço aqui para o Tony Vendramini, estou deixando o link aqui da live mais tarde aqui na descrição do vídeo também, que vai ser outro grande papo. Amanhã também, amanhã, desculpa, amanhã, agora, né, estarei às 20 horas no pré-jogo, né, jogo contra o Galo amanhã, com o Botafogo News Tradição, meu amigo Joãozinho. Estarei lá no canal dele para conversar com o meu querido amigo, para a gente também falar outra fera aí, outro canal do Botafogo sensacional. Daqui a pouquinho, quando o link dele estiver pronto, eu vou jogar aqui também nas descrições do vídeo, que é outra fera aí botafoguense. Então, seguindo aqui para os papos do dia, outras novidades, o Vitor Luiz, então, que teve aí uma crise de apendicite, a gente já deseja todas as melhoras para ele. Daqui a pouco, como trouxe aqui o repórter Tiago Veras, da Rádio Tupi, agora já às 17 horas, daqui a pouquinho, ele vai já fazer uma cirurgia. A gente já deseja aqui toda a força, toda a saúde, vai correr tudo bem e que para o Vitor se recupere mais rápido possível. Como também informou o Tiago Veras, o tempo aí de recuperação do nosso lateral esquerdo vai ficar entre três semanas. Então, já sabemos que Danilo Barcelos, você que provavelmente vai entrar no lugar dele, o Guilherme Santos hoje atua mais como avançado, apesar que o Paulo pode usar o Luiz Fernando e o Guilherme Santos também jogando na lateral esquerda, seja lá quem for. Qualquer um dos dois que substituem a altura, nosso Vitor Luiz, e já entre ligados, vamos torcer bastante para que eles façam boas atuações, porque agora a gente vai ter Atlético Mineiro, vai ter o Flamengo, vai ter o Inter, vai ter o Paraná, antes do Inter, o Paraná, pelo segundo jogo da Copa do Brasil, então tem que entrar já a 220 volts. Vamos embora! É hora de trabalhar, é hora de render dentro de campo, é hora de mostrar, inclusive, por que veste a camisa do Botafogo. Outra coisa também é um assunto muito importante, nós já falamos há um bom tempo, que é a questão dos salários dos funcionários, pais, mães de família que necessitam disso para o seu sustento, jogadores também, claro. E o Botafogo, então, hoje, como trouxe o Fogão Net, na matéria do UOL, o Botafogo depende aí do CIN de clubes para conseguir liberar uma verba de 12 milhões, para conseguir pagar aí esses três meses de salário dos funcionários, e os atletas são dois meses. A gente já até espera que essa parte dos funcionários seja acertado logo, até primeiro, são pessoas que necessitam muito, e tomara aí que também dê para resolver a situação dos jogadores. Então, o Botafogo espera aí uma autorização da Justiça para esse dinheiro ser liberado, e conseguir arcar aí com as suas obrigações, né, ao qual nós sempre pedimos e torcemos para que isso deixe de ser uma realidade, essa coisa de atraso de salários, né, do trabalhador, seja jogador, funcionar, qualquer coisa, ele tem o direito de sempre receber direitinho o salário dele por tudo que ele prestou de serviço ao longo do mês. Então, muita torcida aqui para que isso dê certo, para que o Botafogo consiga resolver essa questão, e saia esse dinheiro e pague todo o pessoal que no dia a dia trabalha no Botafogo. Beleza, pessoal? Então é isso, nosso recado hoje é mais curtinho, daqui a pouquinho tem jogo do PSG, gente, nas semifinais aí da Champions League, né, tem aí Neymar, tem Mbappé, então vamos lá assistir. E é isso. O recado, então, é esse, espero vocês às 20 horas hoje com Tony Vendramini, repórter, outro grande jornalista aí botafoguense. Valeu, galera? Um abraço aí, boa tarde, saudações ao Venegras.